Aqui, rapaziada, sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada de Rubrica O Nosso Algarve. É porra que a introdução tão grande... Ora, como vocês devem ter visto pelas notícias que saíram na vossa televisão, mas também no jornal Sul Informação, cujos links estão aqui em baixo, eu não vou apontar porque está um frio do caraças e eu tenho as mãos nas algebeiras, de maneiras que não me apetece. O presidente do Sporting vê aqui ao Algarve, nomeadamente a Silves e a Lagoa, agora tenho que fazer este gesto. Para micar, ele não vê pegar em umas enxadas e em umas páginas, não. Vê micar, o que é que aconteceu e o que é que o tornado andou a fazer, doidois, aí nas casas e no estádio e não sei o quê. Ora, senti-me-se bastante tocado porque ao fim e ao cabo o estádio do Silves foi todo no cacete. Na outra forma de escrever os donos que aconteceram no estádio do Silves, foi no cacete. Pronto, basicamente foi isso que aconteceu. Ele, como o Silves é uma filial do Sporting, vê aqui e as piscinas também e coisa, e então vão fazer um jogo, as entradas são mil paus, vá, cinco hérios, cujas receitas vão reverter, não é? Portanto, para ajudar a recuperar as infraestruturas desportivas que ficaram danificadas com o tornado. Ora, o que é que acontece? O jogo em questão vai estar combinado para o próximo sábado, às quatro da tarde. Ora, infelizmente eu vou estar a trabalhar, não vou poder ir ver o jogo, mas se não estivesse a trabalhar também duvido muito que fosse a far para fazer. Quer dizer, eu não vou a far para fazer análises e para fazer exames que às vezes preciso para a minha saúde. Mas ia daqui a far para ver um jogo com esse. Tudo bem, é por uma boa causa, mas quer dizer, de que jeito ir a marcar o jogo para o Cú de Judas? Por um lado, está bem pensado, não é? Diz que o estádio do Ferença é maior, não sei do tempo em que eles conseguiam encher aquilo. Por outro lado, que o Portinense também precisava deste estádio aqui ocupado. Portanto, se eles iam fazer o jogo no sexto ou no sábado, o Portinense tem que usar o estádio no domingo. Não pode. Era estúpido. Não pode. Fazem bem, porque nota-se perfeitamente que a malta que combinou este jogo viu o meu vídeo quando eu falei de Ivete Sangalo e de lá escangalhar a relva e, portanto, pensaram, bem, peraí, não vamos chatear o moço nunca presta esta vez. Vamos enfiar que o jogo é a far. E, epá, está bem visto, sim senhora. Mas pronto, eu não vou poder ir ver. No entanto, uma vez que é por uma causa que eu acho que é uma causa muito boa, apelo a todos vocês que estejam a ver este vídeo e que possam se deslocar àquela cidade. É, se é chato, um gajo ir a far e... Mas, epá, é por uma boa causa. Vão lá a far. Vejam lá o jogo. Também é mil paus. Quer dizer, o que é que é mil paus? É um maço de tabaco e um jogo não mata ninguém. Futebol. Quer dizer, a menos que vocês não vão beber da claque. Mas como é que ele é contra o Sporting? Mas por falar em claques, houve medo do Issa de Adeptos. Expertos. Que foram, com cartazes e de água quatro, mandavam ir contra o presidente do Sporting. Do tipo, ele é, não vales um pedo e não sei o quê e vai-te embora. E vocês não têm a vida. Vocês que foram fazer isso, já vocês são do Algarve. Não tinham nada que sair de um clube que é de Lisboa, ganham juízo nos cornos e, epá, peguem-se é vocês e vão trabalhar. E depois, se é cá, fosse pegar-me a mim e fazer cartazes para o pé do presidente do Sportingense, cada vez que o Sportingense perde um jogo, até não ganhava para os cartazes, meu. Conforme é-se com o facto de vocês pertencerem a um clube pequeno, sejam iguais a nós, epá. E, epá, isto é só, isto é só futebol, a mané, quer dizer, já é coisa, o Sporting perder, o Sporting é igual. Não pensem que o Sporting é mais do que aquilo que é, porque não é. E agora é a altura em que vêm os Sportingistas que ficarem em cima de mim e dizerem, é, tu és já um Lampião e tu só cascas no Sporting, e no Porto e no Benfica nunca cascas. Porra, o que é que é que posso fazer? O Sporting é o único que anda a perder. Mas fica aqui prometido que assim que é tiver uma oportunidade e que o Sporting, o Sporting, peço desculpa, o Benfica e o Porto perderem jogos da forma como o Sporting anda a perder, epá, eu fico a chegar igual. Eu cá sou democrático nessas coisas e, epá, leva tudo, leva tudo por tabela. Porque o meu clube não é nenhum dos três. Não é nenhum dos três. Só que o problema é que, pronto, o que é que temos aqui? Temos é o Sporting, que é o único que anda a contribuir para a festa do pessoal, não é? De maneiras que por hoje era isto, eu termino este vídeo com uma piada que eu tenho usado muitas vezes e, epá, eu continuo a achar a piada cada vez que eu assisto, mas que pode ser aplicada a outro clube quando a circunstância é sem o se permitir, está bem? Vocês Sportingistas não fiquem assim, esta piada foi criada para o Sporting, mas vocês podem decorar isto e daqui uns tempos, quando for o vosso rival a passar pelo mesmo, usar esta piada e não vale a pena dizerem que fui eu que inventei, está bem? Que é o seguinte, hoje em dia a gente ver um jogo do Sporting sem rir é como ver pornografia na bateria, não dá pica nenhuma, não dá, infelizmente é assim. De maneiras que ficamos por aqui, a rubrica do nosso Algarve, quiçá voltará para 2013, nasce ainda, se vai voltar se não, até o final do ano ainda é capaz de surgir mais um ou dois vídeos, mas agora vamos entrar nas fãs, no stand-ups, como a diz de empresas, na tal, eu vou estar muito ocupado e portanto não vou ter tanta disponibilidade até ao final do ano para fazer os vídeos com a regularidade que eu gostaria. De maneiras que pronto, rapaziada, até à próxima. Moço de um cabresto, moço de um cabresto, tu ainda não morrestes, mas ó moço de um cabresto, has de morrer com a peste, toma lá que já comeste. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.